Ah, porque eu achei que você ia ver aquele equipamento lá do Domingo Legal Não uso mais aquela porra, bicho Decidi que eu só filmo com o celular Se os outros quiserem filmar com câmera, pode filmar Eu só filmo com o celular A gente já pode parar o cobre Não, a porta tá bom, a porta não tem problema Posso pisar ali fora? Se você quiser esperar vir de lá pra cá, o vento não vai fazer Vai aqui, vai É, tem dois milímetros da hora É, logo dá uma tremidinha, mas até que dói Existe o suporte, né, que você faz assim e pendura ele, né Não, rapaz Exatamente Aquilo ali é exatamente pra você tirar o peso da câmera e botar no teu corpo Tanto que os caras que operam aquilo, aquilo chama uma steadicam De estabilizador de câmera Os caras que operam aquilo